E aí pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo de como ver o histórico de comentários e vídeos aí no TikTok. Então já deixa o like, se inscreva no canal e simbora pra mais um vídeo. Bom pessoal, é muito simples você visualizar o histórico aí de comentários e também de vídeos assistidos no TikTok. Pra isso, você vai abrir aí o seu aplicativo do TikTok, olha, em seguida pessoal, é só você clicar nesse ícone aqui da foto de perfil logo abaixo, vai abrir o seu perfil aqui do TikTok, aí você vai clicar nesses três pontinhos logo acima, o famoso hambúrguer. Depois, você vai tocar em configurações e privacidade, aí você vai ser levado para uma nova aba onde vai aparecer um monte de opções, aí você vai ter que clicar em histórico de comentários e visualizações. Aqui galera, vai aparecer duas opções pra você, tanto a de ver o histórico de comentários e também o histórico de vídeos que você já assistiu aí no aplicativo. Vou clicar em histórico de vídeos assistidos e aqui vai carregar todos os vídeos que você já visualizou no TikTok, que você já viu aí no aplicativo. Uma opção muito legal é que tem como excluir esses vídeos. Bom, você pode selecionar um por um, você pode apagar um por um e também você pode clicar logo acima em selecionar e você pode selecionar um monte de vídeos aí, né? De uma vez você pode apagar um monte de vídeos, então é muito legal, cliquei em apagar, limpar, beleza? Então é uma opção muito importante e é dessa forma que você visualiza o histórico de vídeos assistidos. Agora a gente vai para o histórico de comentários. Vou clicar aqui em cima, vai aparecer pessoal todo os comentários que você já fez aí no vídeo de qualquer pessoa, beleza? Então, olha, só fiz esses comentários, vou clicar em cima desse comentário aqui, vou clicar em cima desse comentário aqui e galera, também tem a opção de você excluir o comentário, beleza? Então você pode excluir o comentário que você fez clicando em cima e depois clicando em excluir. Então muito legal, né pessoal? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido aí como ver o histórico de comentários e de vídeos assistidos no TikTok. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.